Hello maternal 2, how are you? Are you happy? Vamos continuar com as nossas atividades de Halloween. E a atividade de hoje, olha só o que a gente tem que pintar, a pumpkin. Quem consegue falar junto com a teacher? Pumpkin! Very good! E olha só, a teacher já pintou a pumpkin dela. Que cores que a teacher usou para pintar a pumpkin? A teacher usou a color orange e a color green. Muito bem! E no próximo vídeo da teacher, eu vou ensinar para vocês uma musiquinha que fala da pumpkin. Muito bem! Quero ver vocês no próximo vídeo, tá bom, maternal 2? Bye, bye!